Minha gente, e eu que lavei o meu cabelo ontem à noite, finalizei pra ir à igreja, só que o meu cabelo ele não secou. O que eu fiz? Simplesmente coloquei na touca de cetim, como vocês viram, e ao tirar a touca de cetim, o meu cabelo ainda está aqui perfeito, porém ainda está molhado. Agora eu vou deixar ele secar naturalmente, porque eu não gosto de difusor.